Oi, pronto para partirmos para a prática? Na terceira semana vamos conhecer as principais utilidades do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, as configurações iniciais, aprenderemos como fazer questionários que, por exemplo, selecionam de maneira aleatória questões de um banco de questões, ainda com a possibilidade de embaralhar as alternativas, a atividade Wiki que possibilita a construção coletiva de textos, ajustes específicos como duração das atividades, nota, restrição de acesso, por aí vai. Na quarta semana você deixará, digamos assim, de ser aluno e estará em uma sala virtual, laboratório, no papel de professor. Em grupo você vai aplicar essas ferramentas que aprendeu na terceira semana, configurando de fato uma sala. Muito obrigado e bom trabalho!